Meus amigos, o nosso convidado para esta edição do MPSP+, é o doutor Marcos Rioli, que atua no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Recentemente, nós noticiamos no site da instituição que o GAECO obteve condenação superior a 270 anos de prisão para membros do PCC, que praticavam o que se convencionou chamar de tribunais do crime. Eu queria que o senhor falasse dessa operação e da importância desta decisão judicial. Bom, Cláudio, uma satisfação encontrá-lo por aqui e agradeço a oportunidade para falar a respeito dessa decisão pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ribeirão Preto, tão importante para a sociedade. Bom, essa operação, denominada Operação Antígona, foi deflagrada no ano de 2017, quando chegaram notícias ao GAECO e passamos então a investigar a realização de tabuleiros, os tribunais do crime, em que a organização criminosa, o PCC, sequestrava, torturava e matava seus dissidentes ou as pessoas que contrariavam as regras dessa organização, do estatuto dessa organização criminosa, onde elas agem, onde elas dominam nas determinadas comunidades. A partir daí, com a identificação de vítimas, identificação de autores, executores dos criminosos, buscamos junto ao juízo de Ribeirão Preto, mandados de busca e apreensão, mandados de prisão temporária. algumas vítimas não foram localizadas e, portanto, essas pessoas, no caso da Operação Antígona, foram nove pessoas denunciadas, processadas, pronunciadas, ou seja, levadas ao conhecimento do Tribunal do Júri e, por uma questão de bom senso e boa distribuição da Justiça, o caso foi desmembrado em cinco. Então, na última semana, do dia 13 de julho de 2021, 12, 13, foi dado início ao julgamento dos casos dessa Operação Antígona. No Brasil, limita-se o tempo de cumprimento de pena privativa de liberdade, mas se obteve uma sentença, somando a pena dos três réus, superior a 270 anos de prisão que eles, evidentemente, não cumprirão. Qual que é a importância de uma pena tão elástica assim, doutor? Perfeito. A limitação legal para cumprimento de pena individual no Brasil é de 40 anos, conforme o nosso pacote anticrime que foi aprovado recentemente. A condenação há quase 300 anos, os três réus, no caso, somados às penas dos três em quase, em mais de 270 anos, um réu foi condenado a 101 anos, uma acusada foi condenada a 101 anos e o outro réu a 72 anos e 10 meses. Bom, eles poderão cumprir a pena privativa de liberdade no máximo de 40 anos, mas para eventuais benefícios, nós sabemos que no Brasil são muitos, livramento condicional, progressão de regime, saídas temporárias quando no regime semiaberto, esses benefícios são calculados não com base na pena limite de 40 anos, mas com base na pena que foi, de fato, aplicada pelo Tribunal do Júri. Perfeito. Outro aspecto deste caso, que chama bastante a atenção, é o fato do GAECO ter atuado, inclusive, no Tribunal do Júri, algo que não é muito frequente. Por que que isso aconteceu? Como o GAECO atua efetivamente, doutor? Num passado não tão recente, de acordo com os atos que regulamentam a criação e a operação dos grupos de atuação especial, dentre eles o GAECO, os colegas que compunham o grupo especial, o GAECO, não atuavam em plenário. Participavam da investigação, do processo de conhecimento na primeira fase, nos casos de crimes dolosos contra a vida, de competência do tribunal do júri. E, então, levado o caso a julgamento perante os jurados, quem atuava no caso ou era um promotor titular da promotoria do júri ou algum outro colega designado para tanto. Depois, regulamentando, atualizando esse ato que dispõe sobre o GAECO, o GAECO fica a cargo dos integrantes do grupo participarem, desde a investigação, o processo com a denúncia oferecida, até o julgamento em plenário e encerramento com o trânsito em julgado em caso de eventual recurso para os tribunais superiores. Foi o que aconteceu nessa ocasião com a Operação Antígona. É muito comum se dizer que os crimes acontecem em áreas onde inexiste a presença do Estado. Mas, eu creio que, com essa decisão judicial, o Ministério Público manda um recado aos autores de delito que eles serão alcançados pelas mãos do Estado. Eu queria que o senhor comentasse isso, doutor. Isso. Como características da pena, da sanção penal, temos o caráter preventivo, que é voltado em um modo especial para os acusados do respectivo processo. A prevenção geral, que é voltada para toda a comunidade, toda a sociedade, bem como o caráter de repressão. Ou seja, aquele que pecou é para que ele não peque mais. E, então, essa decisão, principalmente pelo montante de pena, quero deixar registrado que não foi um trabalho só meu, em plenário, onde atuei. Mas, sim, foi desde o início, conduzido pelo GAECO, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, do núcleo de Ribeirão Preto, quando foi deflagrada a operação, outros colegas de outros núcleos, outros promotores de justiça atuaram e colaboraram na execução, no cumprimento das medidas, dos mandados de busca, bem como é bom que se registre também que não atuamos sozinhos. A Polícia Militar sempre está com a gente, e nesse caso específico, tivemos o apoio de 70 homens, 25 viaturas, o helicóptero Águia e o canil da Polícia Militar, quando foi deflagrada essa operação, compondo a Força Tarefa. Mas viemos, e isso senti que, com a decisão do senhor jurado da sociedade de Ribeirão Preto, essa decisão mostrou que essa facção atua em locais onde aparentemente não há Estado, buscando angariar seus comparsas, não por caridade, beneficência, amor ao próximo, não, pelo contrário, eles atuam impondo sua cartilha, suas regras, intimidando, ameaçando, torturando e matando, concorrendo com o Estado, o Estado a que eu digo, o Estado do Direito, porque temos também, sob diversas denominações, projetos sociais, é que essa população, principalmente a vulnerável, está acobertada. Se há um desvio de recursos públicos, de verbas públicas, nesse sentido, aí é outra história. E o GAEC, o Ministério Público, atua e tem essas pessoas, esses infratores, como alvo também. Doutor, falando agora de forma mais genérica sobre a atuação do GAEC, fala-se muito da tríplice vertente. O que é essa tríplice vertente, tão falada pelos promotores do Grupo de Atuação Especial? Muito bem. A tríplice vertente da atividade criminosa organizada é nos passada pela nossa Secretaria Executiva, doutora Mauri, com apoio e incentivo fundamental da Procuradoria-Geral de Justiça, doutor Mário Sarrubo, e busca exatamente isso, o combate ao crime organizado em si, seja ele crime patrimonial, crime violento, crime funcional, crimes licitatórios, crimes do colarinho branco. Numa outra ponta, a corrupção dos agentes públicos, dos infratores que estão, fazem parte dos quadros do Estado, e a respectiva lavagem de dinheiro para que eles possam usufruir do produto do crime. E aí, em específico, no caso da Operação Antígona, onde a facção busca angariar a população vulnerável, carente, aparentemente dando a segurança dos bairros, segurança feita por eles mesmos, mas cobrando com a vida a saúde dos próprios moradores integrantes, o Estado também fornece à população o atendimento, tem o seu serviço social. E, em eventual desvio, e a gente sabe que ocorre, os infratores do Estado, os funcionários públicos dos honestos, também são alvo da nossa atuação, seja ele quem for, baseado nessa tríplice vertente. Doutor Rioli, foi uma satisfação recebê-lo aqui para esta entrevista. Mais uma vez, agradeço a sua gentileza. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Cláudio. e o GAECO está à disposição da população. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com.br www.mpspoficial.com.br Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP Underline Oficial Twitter, MPSP Underline Oficial e Facebook, MPSP.Oficial e aí, você gostou do programa? E aí, você gostou do programa?